Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre como mesmo o governo fazendo aquilo que este humilde canalzinho fala desde o começo dessa crise horrenda, que é exatamente aumentar os juros. Somos um país muito bagunçado para ter juros pequenos, mas mesmo assim não adianta. A bolsa teve uma queda expressiva, o dólar subiu e parece que estamos muito longe de resolver qualquer problema. Seria só uma questão política, gente? Essa briga entre poderes, mesmo a gente privatizando os Correios, saiu o aval agora à noite, será que vai adiantar alguma coisa? Ou será que a explicação está ainda na economia? Sim, meus amigos, ainda é a economia que está assustando os investidores. Mas antes, não esqueçam de mandar e-mail para entrar nas nossas comunidades, pessoal, onde todo mundo pode entrar aí sem problema nenhum. Já temos duas comunidades no Telegram, uma mais voltada para a programação e agora temos um novo grupo no WhatsApp ou Portal 18. Muito bacana mesmo e aproveitem aí a promoção desse mês para o nosso cursinho de opções, né, gente? Num momento tão absurdo como esse, nada como conhecer o mercado futuro. Então, quem tem dúvida ainda sobre o que é, não deixe de ver aí o nosso vídeo especial 01 na alta ou na baixa, ou que importa são as opções. Muito legal mesmo, até cinco vezes, hein, gente? Olha aí, falávamos, né, da nossa área de membros que é menos que uma pizza, então o cursinho aí por mês é menos que um rodízio japonês, hein, pessoal? Aí demos um upgrade aí no exemplo, certo? Mas antes, né, pessoal, como sempre fazemos aí, vamos dar umas risadas, pois, né, se não teremos aí complicações na saúde, porque é muita notícia ruim, olha aí, né, o Joaquim Teixeira, mais uma vez, se superou, estranho, o sociólogo, agente sanitário e clínico geral, doutor Nelipe Feto, nos garantiu que a saúde pública cubana era exemplo para o mundo, né, então o Nelipe Feto foi lá e falou, gente, mesmo, né, Cuba sendo um lugar maravilhoso, a gente não pode esquecer que é uma ditadura, né, engraçado, isso daí, gente, eu sempre me recordo, né, já falei sobre isso nas lives, nosso trabalhinho aqui no canal começou com comunidades carentes mesmo, né, gente, a gente foi levar aí o conhecimento financeiro e eu nunca me esqueço quando, né, eu estava dando uma das muitas aulas aí que a gente deu e eu falei, pessoal, qual é, né, os países aí, a região do mundo que tem o melhor desenvolvimento humano, né, é claro que estava me referindo ao norte da Europa, então aqueles países como a gente vai mostrar aqui, né, e a economia se completa, não é à toa que tem os menores juros do mundo porque eles são muito disciplinados, né, então você dificilmente vai ter um calote, óbvio, né, de um país desse e não é à toa que tudo está junto, então é óbvio que eu estava me referindo a essas nações e um menino, né, muito pobre, com, né, o conhecimento claro de um local humilde e levantou o braço e falou, seria Cuba, desculpa, né, olha só o menino tão humilde, né, que ele falou, desculpa, mas posso falar o que eu acho que pode? Aí ele falou, Cuba, eu falei, caramba, Cuba, mas, né, de onde você tirou isso? Ele falou, não, que os professores, né, da minha escola disseram, então para ver como realmente essa questão do socialismo, né, gente, é de base, um menino que não sabe, né, fazer contas aí básicas, nem conta, né, de matemática financeira, matemática rudimentar mesmo, né, não sabe fazer essas contas, mas ele sabe, né, tem ali a sua doutrinação ideológica que Cuba é um bom lugar, né, pessoal, então o que era para ser uma brincadeira, hein, Morfezinho, no começo do vídeo, acabou dando vontade de chorar, né, e aí vejam, né, sempre colocamos ali no nosso Twitter, claro, né, gente, o hospital aí horroroso, parece, meu Deus do céu, né, um lugar aí atingido pela guerra, aliás, as cenas, né, do Japão pós-guerra não são tão feias como Cuba, né, gente, então é isso que o socialismo faz, realmente ele transforma o lugar, né, em ruínas, que coisa, né, mesmo assim temos ali o nosso Mauricinho do Leblon defendendo essa nação, incrível, gente, incrível, mas vamos ao que interessa, né, vejam lá, mais um do Fed, diz que não está vendo evidências, né, ainda de leitura de autoinflação, aumentando as perspectivas de inflação, então mais um, hein, gente, do Fed, que diz que, olha, não estou vendo, né, mas enquanto isso, um ano de inflação, olhem o gráfico aqui, né, isso porque ele está pegando vários anos aí, né, desde 2015, no mínimo seis anos, até que manteve, né, uma certa coerência agora, vejam só, né, mas claro, não está vendo, tá, pessoal, porque que eles falam isso, claro, mais uma vez, né, para continuar injetando grana, né, dando aí lucros infinitos para acionistas e CEOs, enquanto, claro, né, a economia está totalmente quebrada, vejam só, esse P500 fechou mais uma vez, gente, mais uma, cada vez, né, que o Pablo Sparrow lá falou touro de ouro, se ele ganhasse mil, pior que ele ganhou, né, por isso que ele está lá na XP, mas aí está, mais um all-time heights, né, gente, então, quebra, né, de recorde, e foi o 43º recorde para o SP500 em 2021, também impulsionado pela liquidez global, então, 43 batidas de recorde, dá para acreditar nisso, e não, né, de jeito nenhum, é a liquidez global, vejam, né, a linha em branco é a liquidez e o SP500 em amarelo, praticamente como se a liquidez carregasse, né, pessoal, o índice aí nas costas, por isso, né, gente, de novo, que o pessoal perguntou o tapering, né, o que é o tapering aí, é exatamente o FED diminuir essa política agressiva de compra de títulos, de juros baixos, né, é por isso que o FED insiste em não ver inflação, porque se ele mexer nessa liquidez em amarelo, olha aqui o que aconteceu, aliás, perdão, né, se mexer na liquidez em branco, vejam aqui lá em março, né, quando fizeram isso, a bolsa saiu daqui e veio para cá, meu Deus do céu, né, mas será que o FED, gente, olha aí, né, olha, pessoal, nada como acompanhar, né, muitas pessoas ainda perguntam, Morfeu, como que eu faço, né, para aprender as bases, para saber o que são as bases, gente, é ler muito todo dia, não tem outro jeito, infelizmente, é isso, né, pessoal, é isso, tem que ler muito todo dia, e olhem aí, algumas perguntas, né, números, né, gente, tem que saber que a gente faz isso todo dia, mas será, cara, que o governo americano, né, ainda tem esse poder sobre as bolsas do mundo, será que ele fazendo, né, essa adulteração aí, crônica, ele consegue, né, bombar tanto assim as bolsas, todo dia bate record, claro que sim, né, pessoal, claro que sim, então, Wall Street comendo o mundo, a capitalização total do mercado de ações dos Estados Unidos, mais um ATH aí, né, gente, que é o All Time Heights, o maior valor de todos os tempos, 50 trilhões de dólares, quando começamos, né, gente, o nosso canalzinho aqui há dois anos atrás, na verdade, a gente começou em 2015, né, retomou há dois anos, o mundo tinha 100 trilhões em ativos totais, né, e agora só 50 já são aí dos Estados Unidos, o valor de mercado de ações é o estrgente, 43% da capitalização global de mercado, há uma década a participação era de 30%, então, gente, né, como a gente mostrou também, é cada vez menos tudo, né, gente, cada vez mais alto tudo, e cada vez menos pessoas envolvidas, maior a concentração também, né, então, olha que loucura, pessoal, você consegue manipular algumas empresas, e você manipula o índice, você consegue manipular poucos índices, você manipula as bolsas do mundo inteiro, você manipula as bolsas, e você manipula, né, os fluxos colossais de dinheiro do mundo, inacreditável. Gente, como é bom acompanhar, né, esse tipo de informação, e não percam mais uma vez aí a nossa área de membros, essa semana falamos, não é mesmo, como não precisa de um crash, né, para uma estratégia aí de opções funcionar, mais uma vez não é, claro, né, gente, recomendação de código nenhum, é apenas exemplos, vejam aí, menos que uma pizza de mozzarela, né, então, R$24,90 por mês, e o vídeo lá do Portão 137, gente, ficou muito bom, como que uma esquerda, né, tradicional aí, não gostou do que fizeram com o Borbinha, olha só, inclusive, explicam, né, que ele não era isso aí que falaram, né, que perseguia índices, muito pelo contrário, ele conviveu com índices, fugido da coroa, o Brasil sempre foi Brasil, né, gente, desiste disso, muito bem, né, então vamos agora ver o Brasil, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu, que finalmente estão fazendo tudo certinho, aumentaram aí os juros 1%, mas mesmo assim a coisa ainda tá feia, primeira, a questão, né, a questão aí, gente, do TSE não tem como, né, é um absurdo, tudo que já foi mostrado, gente, trabalhamos aqui há 20 anos com tecnologia, tecnologia é ridículo, né, já falei que trabalhei numa empresa de cartão de crédito, que processava cartão de crédito o mundo inteiro, tinha 8 níveis de homologação e segurança, e mesmo assim, né, sofria ataques, e a tecnologia do TSE é ridícula, antiga, já, né, existe o famoso teste de vulnerabilidade, pessoal, como que ninguém fala sobre isso, né, o teste de vulnerabilidade é ridículo, então já foi pego aí, né, e vários testes que deram errado, então, é óbvio, né, gente, de que alguma coisa tem que ser feita, isso daí, não tenho dúvida, não é à toa, né, que todo mundo está aí posicionado para não mexer isso, que coisa, hein, gente, a herdeira do Itaú, né, disse que as máquinas são seguras, né, por que que realmente, então, eles investem fortunas todo ano para manter seguro o site, né, dos bancos aí, se uma tecnologia tão primitiva como a do TSE é segura, é um absurdo, né, pessoal, é um absurdo, e aí, né, o Fux agora, há poucos minutos, deu uma escalada no problema, então, o ministro, presidente do STF, acaba de anunciar cancelamento de reunião que teria com o presidente do Congresso e da República, alegando que o presidente tem atacado integrantes da corte, ou seja, jogou mais galozinha no fogo, então, sem dúvida, pessoal, que isso estremece, né, os ânimos aí dos investidores, então, mesmo, né, com essa última, esse último aumento na taxa, vejam aí, né, fizemos aqui também um apanhado geral muito interessante, vejam como, né, o que a gente falou aqui, os países lá do norte, da Europa, e o Japão, sempre tem uma taxa muito baixa, a taxa real também, muito, muito negativa, gente, né, não é só baixa, é muito negativa, Polônia, né, achei engraçado, a Polônia tem uma tradução aí de ceder, né, funcionários para o mundo inteiro, de ser muito barato, talvez seja por isso, né, os Estados Unidos, o mais incrível, né, 5,3%, meu Deus, a menor, gente, menor taxa do mundo, então, pior lugar para você investir é nos Estados Unidos, que loucura, né, Arábia Saudita também, engraçado aqui, e aí os três últimos, vejam só, né, tranqueira, né, os tranqueira, Brasil, Rússia, Turquia, então, a Rússia ainda está à frente do Brasil, e a Turquia, né, é, é, muito à frente, né, deu um mock pro call lá, a gente já falou sobre isso aí em outros vídeos, mas enfim, o que é interessante também é que mesmo, né, entre os emergentes, o Brasil ainda é o pior com taxa real, gente, por quê? Porque a inflação aqui já está pegando pesado, então, o que a gente pode concluir, pessoal? Primeiro, que mesmo esse aumento, né, não foi bom ainda o suficiente, ainda estamos muito distante do aumento bom para um emergente, pô, Morfê, mas você falou, né, bastante aí que isso tinha que ser feito, pois é, pessoal, imagina se fazendo isso, né, ainda estamos tendo problema com o câmbio, imagina se não tivessem feito, gente, não é brincadeira, com certeza o dólar já estava batendo sete, oito reais, meu Deus do céu, mesmo, né, Câmara autoriza a privatização dos Correios em vitória do governo Bolsonaro, então mesmo assim, né, gente, não adianta nada, por quê, pessoal? porque o ganho que vai ter com essa privatização é bom, né, tem a discussão agora, né, pô, mas a empresa dava lucro e você vai privatizar, claro, né, gente, quanto menor o Estado, pelo amor de Deus, pessoal, quantos meses mais a gente vai pagar de imposto, gente, né, então quanto menor o Estado, melhor, gente, pelo amor de Deus, é o nosso dinheiro, que se lasque, que está dando lucro, é o nosso dinheiro, veja um mensalão lá do PT, começou tudo com uma denúncia nos Correios, gente, não dá mais para ter empresa estatal, pelo amor de Deus, né, pessoal, se não for estratégico, que isso também eu canso de falar, não adianta você colocar, né, energia aí na mão dos, dos caras lá do Oriente, pelo amor de Deus, mas não adianta, gente, não adianta por quê, porque, pessoal, matemática financeira é, é pura, né, ela é, é inocente até, eu diria, né, como que, né, o Bolsonaro aí, que em teoria é um governo liberal, ele deixou por tanto tempo, a taxa tão baixa, né, não, mas a taxa é independente do governo, vamos lá, gente, vamos acordar para o mundo de Alice, pelo amor de Deus, né, então, é o que o Círio Gomes falou nisso, ele tem toda a razão, né, a esquerda nunca conseguiu um juros tão baixo, e nunca conseguiu dar tanto auxílio para os mais pobres, então, gente, não adianta vender empresa, e você aumentar em 50% o valor do Bolsa Família, colocar um auxílio de 400 reais, mais uma vez, pessoal, é bom, maravilhoso, eu queria um país que tivesse tudo de graça, não maravilhou, mas quem paga a conta, né, é a classe média, que já tem que trabalhar 6, 7 meses, o pobre também, se a inflação voltar, vai, né, chicotear aí o lombo do pobre, entendeu, então, economia não tem jeito, pessoal, se você tentar, mandracaria, quem paga é o pobre, e vai ter que pagar mais imposto, e vai gerar mais corrupção, não tem como, uma única forma, né, de um país aí como o Brasil melhorar minimamente, é você diminuir o Estado, diminuir o Estado, e com esse tipo de coisa aqui, gente, é um gasto absurdo, né, quantos correios a gente não teria que vender, para conseguir pagar uma conta dessa, mas infelizmente, né, gente, como a gente sempre fala aqui, é, não tem como você aumentar, né, esses benefícios, em meio a uma crise, não apenas econômica, mais política, mas enfim, né, então, enquanto tiver esse tipo de coisa, pessoal, vamos pagar caro, nem com 10% de Selic, né, a gente vai conseguir atrair investimento, porque o medo fiscal é enorme, um país como o Brasil, não se pode dar esse luxo, maravilha, gente, enquanto esses velhos estão rindo, né, se o Brasil cair, vejam, né, a herdeira ali do Itaú, falando que quer o Lula, né, então tá tudo certo, não percam aí, o vídeo que vamos postar ainda essa semana, o bichinho chegando no Brasil, nosso vídeo que foi censurado em fevereiro de 2020, e os nossos cursinhos de forma individual, tanto finanças pessoais, quanto inteligência artificial, que todos tenham uma excelente noite, um grande abraço! o bichinho chegando no Brasil, 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 o bichinho chegando no Brasil,